BOTA FOGO Reforços! Atacante Henrique Dias e goleiro Fábio já chegaram e foram apresentados. E vem mais por aí. Em 20 dias, recomeça a Série D. Boi no Rolete do Brasileirão reúne quase mil botafoguenses em evento histórico. Torcedor ganhou uma moto zero quilômetro e diversas relíquias foram leiloadas em prol do clube. Começa hoje o quadro Fala Guerreiro e o lateral Daniel Borges é o convidado de Rogério Morotti. Veja como funciona o sistema de alimentação para os atletas botafoguenses. Equipes de base têm final de semana atípico na temporada. Sub-15 perde, mas segue líder. Sub-17 se classifica para a próxima fase do Paulista. Jogando em Santa Cruz, Botafogo Challengers vence na estreia do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Próximo de completar um ano, ciclismo botafoguense celebra melhores resultados da história e projeta a Olimpíadas de 2016. BOTA FOGO BOTA FOGO Orgulho de Ribeirão Na Brandani Motopeças e Náutica você encontra todos os acessórios para a sua moto e para você, motociclista. Além de toda a linha em pneus, capacetes, capas e luvas, a Brandani é a única concessionária e amarra de motores de popa autorizada de Ribeirão Preto. E ainda, na linha Náutica, trabalha com barcos Leveforte em alumínio. Vem até a loja na Rua José Bonifácio e conheça a troca rápida e grátis. Acesse nosso site e confira todos os nossos produtos. Brandani Motopeças e Náutica O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Pantera Shop, a loja oficial do torcedor botafoguense. Acesse www.panterashop.com.br e encontre toda a linha de produtos do Fogão. Tem para os pequenos torcedores, para as mulheres, roupas fitness e casual. E para você, torcedor, camisas oficiais e comemorativas que irão vesti-lo dentro e fora dos gramados. Conheça a nossa loja virtual e fique na moda do Fogão. Aceita-se cartões de débito e crédito. Acesse www.panterashop.com.br Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Estamos de volta com a TV Botafogo ao vivo para você. São 20 horas mais 5 minutos. Programa de hoje muito especial recebendo a presença do presidente Gustavo Assedi, que pela primeira vez está aqui conhecendo a nossa nova casa, novo estúdio. A TV Botafogo investindo para que você, torcedor, esteja cada vez mais bem informado. Presidente, boa noite. É um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo à nossa casa, à sua casa, à casa de todo o torcedor botafoguense. Queria que você desse sua saudação inicial e esse programa, o que representa para o Botafogo Futebol Clube hoje? Boa noite, Rafael. Boa noite a toda a nossa comunidade, comunidade botafoguense, aqui de Ribeirão Preto e de toda a nossa região. Esse programa é um marco para o Botafogo, lógico. É o primeiro programa ao vivo que o Botafogo faz. É o nosso primeiro ao vivo, segundo programa, em estúdio novo, um estúdio moderno, um estúdio muito bonito aqui, nessa casa maravilhosa que é o Neto Cidade. Um grande abraço aí também ao nosso amigo Wilson Rocha, que nos dê esse espaço, que nos cede esse espaço pela parceria. Muito obrigado pela parceria com o Botafogo. E você está convidado a estar conosco aí nas próximas semanas, nos próximos meses, pelos próximos anos, se Deus quiser, nesse programa do Botafogo, para falar das coisas do nosso tricolor, coisas importantes no programa de hoje. Muito obrigado aí pela sua audiência e vamos lá. Presidente, o Botafogo apresentou na última semana dois jogadores importantes de nível paulistão para jogar a Série D. Henrique Dias, atacante, Esmir Assol, o Fábio, goleiro, que estava no São Caetano. Você vê aí a rodada do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco a gente vai informar para você, torcedor. Mas dois reforços chegaram e essa semana é decisiva também para a contratação de jogadores. Inclusive, você estava trabalhando aí hoje o dia todo, junto com toda a diretoria, para contratar. Como é que está essa questão de reforços? É, muito bem, né, Rafael? Nós temos que contratar, a gente sabe disso. A programação toda que a gente tinha feito dizia, sim, que depois do jogo do Metropolitano, seja qual fosse o resultado, o resultado foi o pior possível, né? A gente teria que contratar cerca de seis reforços. Nós tínhamos isso em mente, contratar seis jogadores pelos próximos quatro meses, né? Financeiramente era mais fácil de contratar. E também há um outro aspecto importante que nós tivemos que esperar, né? A Série B, a própria Série A e a Série B, agora com a parada da Copa das Confederações, a gente sabe que há uma mexida no mercado, né? Essa mexida começou depois da rodada da semana passada. Há já diversos jogadores em disponibilidade no mercado hoje. Nós estamos contatando algum deles. Nós podemos anunciar aqui que a gente vai trazer mais dois ou três atacantes ainda essa semana. Um ou dois meias e um zagueiro, isso com toda certeza. Ainda são jogadores de nível de Paulistão, Série A1. Eu acho que com isso a gente chega em condições de lutar de igual para igual com os nossos adversários aí, com esses nove adversários, na verdade, que o Botafogo tem dentro dos dois grupos. Presidente, a tabela de classificação da Série D, a gente vai ver aí na tela para o torcedor já ficar antenado, né? A Série D, duas rodadas foram disputadas. O Botafogo está em quinto, um jogo disputado apenas, assim como Londrina, que só que Londrina venceu fora de casa, né? O Botafogo perdeu. Mas, enfim, o próximo jogo contra o Lagiado, né? A gente também tem os próximos jogos aí. E temos também, né, os próximos jogos, a terceira rodada da Série D, o Botafogo joga em Lagiado, Rio Grande do Sul e Londrina pegam o Metropolitano, jogos do Grupo 8. Botafogo, de qualquer maneira, tem que buscar ponto nesse jogo fora de casa, até para recuperar esses perdidos em casa, né? A verdade é que o Botafogo precisa vencer o Lagiadense, né? O Lagiadense é um concorrente direto aí para essa vaga. Eu acho que essa vaga, o J. Malucelli corre por fora na busca dessa vaga, na minha opinião. Eu posso me surpreender depois. Nós temos notícias que o J. Malucelli também está buscando reforços, alguns reforços importantes, né? E eu acho que o Botafogo e o Botafogo briga, na verdade, pela primeira ou segunda vaga, sobretudo com o Lagiadense e com o próprio Metropolitano. O resultado foi muito ruim por isso. Mas nós temos todas as condições de ir ao estado do Judo SESI na última rodada e vencer. Mas é importante que a gente vá lajeado no Rio Grande do Sul dia 7 e vença o Lagiadense. Nós vamos voltar para casa depois do jogo do Lagiadense e do jogo do J. Malucelli com pelo menos quatro pontos na tabela, né? Pelo menos com quatro pontos, o ideal é que a gente venha com seis. Para isso as contratações, para isso duas semanas e meia, para a comissão técnica aí liderada pelo Ivan Baitelo poderem trabalhar, poderem preparar um time para que a gente vá lajeado com a faca no dente e consiga essa vitória. Bom, torcedor botafoguense, o presidente vai ficar conosco até o fim do programa, até as nove da noite. E você pode participar aqui do programa através do Facebook oficial do Botafogo. facebook.com.br www.botafoguerp.com.br Inclusive, neste momento, uma promoção para o torcedor que criar a melhor frase com a palavra TV Botafogo, com as palavras TV Botafogo. Você entra na rede social, no Facebook do Botafogo, cria a sua frase e a gente vai analisar depois com toda a nossa produção para saber qual a melhor frase para ganhar essa camisa oficial do Pantera. E, além disso, nesse próprio tópico, você pode fazer a pergunta para o presidente Gustavo Assedi ao vivo. Daqui a pouco ele pode responder as principais questões. Quem está aqui conosco também é o Clebinho, que é o herói de 2012, talvez um dos principais heróis da história do Botafogo. Apesar de não ter feito o gol de um título, mas foi como se fosse. A comemoração de 2012 contra o Guarani, naquele jogo memorável, na última rodada do Paulistão, foi incrível. E o Clebinho está aqui. Hoje está se recuperando no estado de Santa Cruz de uma lesão. E, ao que tudo indica, deve acertar contrato para o Campeonato Paulista do ano que vem. Boa noite, Clebinho. Prazer em recebê-lo aqui. Seja bem-vindo à TV Botafogo. Boa noite, Rafael. Boa noite, presidente. Boa noite, Danilo. Boa noite a todos do programa. E estou feliz pela oportunidade que o Botafogo vem me dando, de estar se recuperando. Estava um mês e meio parado em casa após a minha saída do Guarani. E o Botafogo abriu as portas para poder usar a estrutura do clube para poder estar me recuperando. Ô, Clebinho, eu queria te perguntar o seguinte. Há uma possibilidade, mesmo que mínima, de você se recuperar a tempo? A gente sabe que o Departamento Médico do Botafogo é competente, tem noção, tem qualidade para fazer você se recuperar o quanto antes. E eu queria saber como é que foram essas primeiras semanas, já praticamente duas semanas de trabalho na fisioterapia do clube. Como é que está a sua recuperação? Você fez novos exames? Enfim, conta um pouco pra gente. Sim, a minha chegada aqui, eu vim pra cá direto, fiz uma ressonância, né? E pelo que eu não tive acesso à ressonância, mas pelo que o doutor Vega e o fisioterapeuta Rogério falaram pra mim, as notícias são as melhores. Que eu tenho grandes chances de voltar a jogar já em agosto, né? E como a primeira fase da Série D acaba só no final de setembro, então há possibilidade de jogar sim. Só que eu ainda não tenho contrato com o Botafogo, a gente vai sentar pra conversar, isso vai ser no dia a dia. Vamos ver se, pelo menos o que está falando nos meus exames e na minha parte clínica, se der tudo certo, em agosto eu estarei de volta jogando. Bom, o presidente está aqui do teu lado, é a chance agora. Na verdade, a gente já conversou, isso está bem, muito bem encaminhado, né? O Clebinho vai fazer todo o tratamento conosco aqui, tem toda a estrutura do Botafogo pra utilizar, vai utilizar. É a mesma condição que a gente teve com o Zé Antônio, mas o Zé Antônio ano passado já chegou com a sua lesão praticamente curada, né? O Clebinho vai fazer toda a recuperação conosco e recuperado, a gente assina contrato e vai poder contar com o nosso amuleto da sorte de 2012, agora em 2013 e se não for possível em 2014, né, Clebinho? Presidente, você tentou que o Clebinho ficasse depois daquele Paulistão, logo depois do gol dele, né, daquela fuga do rebaixamento, você fez uma proposta pra ele ficar, mas ele acabou não aceitando, até ele disse que se arrependeu, né? Ah, mas se arrependeu, mas é um arrependimento, né, que ele cometeu, assim, não foi um erro, ele fez o que era melhor pra ele naquele momento, e se eu fosse jogador de futebol, eu teria feito o mesmo, né? O Guarani era vice-campeão paulista, tinha uma bela estrutura, né, vivia um bom momento, tinha um diretor de futebol, que entende bastante de futebol, hoje não tá mais no clube, que é o Claudio, né? Um trabalho bem feito, um trabalho bem realizado, era uma oportunidade de ganhar numa faixa salarial muito diferente da que ele tinha aqui, fez bem de ir, é que de fato o Guarani, depois daquele belo momento do vice-campeonato de 2012, desceu ladeira abaixo e aí todo mundo acaba pagando, né? Quando o clube cai, cai todo mundo junto, né? Fica muito duro pra trabalhar, então o erro dele não foi, era um erro que acho que todo mundo cometeria, né? Pouquíssimas pessoas dizem, não, eu vou ficar aqui no time que lutou pra não cair até o último minuto, não vou pro vice-campeão paulista. Quem faria isso? Ninguém, né? Ninguém. Ninguém. Bom, a gente vai falar mais sobre Série D do Campeonato Brasileiro daqui a pouquinho, mas antes a gente vai levar até você, torcedor, uma matéria muito especial. Ontem o Botafogo realizou no Clube da Velha Guarda de Ribeirão Preto o primeiro boi no rolete do Brasileirão. Foi um evento fantástico, muitos botafoguenses compareceram, cerca de mil torcedores, né? A família botafoguense reunida num evento especialíssimo que reverteu verba, né? Que deu verba, né? Que trouxe verba para o departamento de futebol do Botafogo. E a reportagem, né? Com vários entrevistados, você vê agora aqui na TV Botafogo. Eu estou aqui no primeiro boi no rolete do Brasileirão, evento organizado pela diretoria do Botafogo em parceria com o Grupo Centenário, o Botafogo Runners e o Conselho Deliberativo do Clube. E ao meu lado, um dos organizadores do evento, o Ari Emgrácia. Ari, um evento fantástico que é um sucesso total de público, enfim, de crítica, prêmios, enfim, é o primeiro de muitos, né? É, Rafael, como vocês podem acompanhar, a casa está lotada, o evento é um sucesso, comida de qualidade, enfim, o primeiro de muitos, de muitos até o nosso acesso à Série A. Muitos organizadores, patrocinadores, né? Acho que a união da família botafoguense, não só na presença, mas também na organização desse evento. Isso, a casa lotada mostra a força da comunidade botafoguense, da família botafoguense. Temos aqui idosos, crianças, mulheres. É um evento para a família mesmo botafoguense. Tivemos muito apoio, deixar aqui o agradecimento aos funcionários que estão trabalhando aqui, que nos ajudaram, os voluntários, aos patrocinadores que fizeram os banners com as prendas. César Gaúcho, um dos destaques do Paulistão, está aqui ao meu lado. É um evento legal, né? Para reunir, você que assinou um contrato por um ano, quer fazer história aqui no Botafogo, né, César? Legal a sua presença. Com certeza, é sempre bom prestigiar. Eu acho que é um clube, no meu ponto de vista, que está fazendo as coisas certas. Foi muito bem receptivo comigo. Eu acho que nada melhor do que a gente, como jogador, também fazer esse trabalho, retribuir, ter os fãs perto. Essa molecada, essa criançada que está aqui hoje, a gente está, eles podendo ver nós, a gente incentivar eles também a entrar nas escolinhas. Que o futuro do Botafogo, queira ou não queira, é essa molecada, essa rapaziada da cidade, jovem, que o Botafogo, eu acho que estava dando um trabalho muito importante nas suas escolinhas de base. Ivan, você esperava essa reunião dessa família Botafogo? Antes de você chegar aqui, você sabia que o clube tinha essa força, essa potência na sua torcida, na sua coletividade? Você sempre imagina, né? Mas pessoalmente você vê que é maior. O calor humano, a expectativa, a entrega, essa cumplicidade do torcedor com a equipe. E você vivenciando, faz que você trabalhe até com mais entusiasmo, com mais dedicação. Então é bacana de ver, é contagiante, estimulante. E faz que você acredite mais ainda e tenha uma perspectiva cada vez mais positiva. Como é que tem sido esse seu contato com o torcedor? Muita cobrança? Ivan, põe aquele, tira aquele, tem que pôr ele para jogar no ataque, tem que tirar, tem que subir esse time, como é que é isso? É normal, né? Acho que o torcedor é apaixonado, o Botafogo é apaixonado. É natural esse feedback da torcida, é natural essa cobrança sadia e positiva. Só faz que a gente cresça, que a gente se dedique mais ainda. Mas é muito positivo, é gratificante para a gente fazer parte dessa coletividade hoje, fazer parte dessa busca. E com certeza, nós vamos lutar e buscar esse objetivo, esse sonho, e conquistar com certeza esse acesso para a Série C. Aqui ao meu lado o vice-presidente de finanças do Botafogo, o Carlos Filippini, que também é um dos organizadores desse evento, junto com toda a família botafoguense, que está aqui reunida no Clube da Velha Guarda de Ribeirão Preto. Carlos, um evento de sucesso, né? Arrecadação boa para o clube, e esse dinheiro vai ser todo revertido para o futebol, para buscar esse acesso para a Série C. Sem dúvida, Rafael. Um evento de sucesso, o Clube da Velha Guarda está lotado, superando inclusive as nossas expectativas. Fica importante registrar dois pontos fundamentais, que essa renda toda vai ser revertida para melhorar a qualidade do nosso elenco, mas que também a gente possa entender que o importante é confraternizar a família botafoguense, é trazer pessoas para o convívio do Botafogo, que normalmente não fazem parte do nosso dia a dia. Muito bonito ver as famílias todas reunidas aqui, com crianças, com pessoas de mais idade, para que a gente possa conviver junto, e encontrar soluções e caminhos para o Botafogo juntos. Quem está aqui ao meu lado agora é o vice-presidente Rogério Bariza, que fez um sucesso enorme na primeira edição da TV Botafogo na semana passada, e está aqui prestigiando o boi no rolete. O boi no rolete que não é só o boi, não só o porco, a comida, mas enfim, o evento, o bingo, esse leilão também muito legal, tem inclusive uma camisa da seleção da França, toda autografada, como é que foi isso aí, Rogério? Foi muito importante, apresente todo o público aqui, toda a família botafoguense, certo? E o bingo agora, para o pessoal poder passar uma tarde bem agradável, levar alguma lembrança do Botafogo, lembrança, uma moto, nós temos um importante para falar, nós temos uma moto que vai ser um bingo, que é o bingo final, bicicleta, até animais nós temos, e que toda a nação botafoguense venha participar, venha ajudar o clube, nós temos o Campeonato Brasileiro aí pela frente, e contamos com toda a torcida do Botafogo. Muito legal esse evento lá no Clube da Velha Guarda de Ribeirão Preto. Presidente, um evento fantástico, né? Acho que dificilmente, ou dificilmente já tivemos eventos como esse, reunindo a família botafoguense, uma alegria muito legal, todas as classes, crianças, muito legal, né, presidente? É um evento muito bonito, a gente tem que fazer um agradecimento especial ao Gerson Graça Garcia, que de fato foi o idealizador desse primeiro boi do Brasileirão, um evento muito bacana, muito bem organizado, organizadíssimo, a comida estava ótima de fato, né? Eu acho que o leilão superou as nossas expectativas, foi um leilão muito bom. Dá para divulgar quanto foi arrecadado? Olha, só no leilão nós tivemos 20 mil reais, um leilão só em leilão. Muito legal, isso ajuda bastante, né? Me deu uma certa dor no coração de ceder aquela camisa da França para o leilão. Só que você comprou, né? Você comprou uma faixa de 77. Mas aquela faixa tem que comprar. Naquela faixa... Quanto você pagou na faixa? Dois contos. Dois mil reais. Mas aquela faixa tem que comprar, porque aquela faixa... Eu estava no jogo, tinha cinco anos com meus pais, né, em 77, e nós não achamos aquela faixa para comprar, e eu sabia de pessoas que tinham aquela faixa, era um sonho ter uma faixa daquela. Ela vai para o quadro, e no quadro ela vai ficar comigo para o resto da vida, aquela faixa de 77. Olha, para mim é o momento mais importante da história do Botafogo, que eu vivi, né? Em pleno Morumbi, 120 minutos, né? 0x0 com São Paulo, e quem teve mais chances de gol fomos nós. Campeões do primeiro turno, quem lembra disso sabe, o Campeonato Paulista era dividido em dois turnos, e ser campeão do primeiro turno era ser como campeão da Taça Guanabara hoje no Rio. Então, para mim, é um título inesquecível, sensacional, com cinco anos, em pleno Morumbi, nossa torcida toda lá, um dia gelado no Morumbi, inverno paulistano da década de 70. Aquela faixa vai ficar comigo para sempre, né? Eu guardo ela para sempre com todo carinho aí. Festa bonita, coletividade toda lá, nossa comunidade toda, toda a nossa comunidade no Clube da Vera Guarda. Foi muito legal, muito bacana, e muito obrigado a todos que foram. Isso aí é o Botafogo, o Botafogo é de todos nós, nós vamos estar sempre juntos, nas alegrias e nas tristezas, mas o Botafoguense está sempre junto, porque o Botafoguense é uma família, é uma comunidade, ele é nosso, nós não temos dono. O clube é nosso, é de todos nós, nós somos todos irmãos e vamos caminhar juntos sempre. E vem aí a festa junina do Botafogo, aguarde em agosto, hein? Uma festa fantástica, você não pode perder, já fique ligado nas redes sociais, em breve a gente começa a divulgar a festa junina do fogão. Nós vamos para um intervalo comercial, é rápido, na sequência a gente volta com o quadro Fala Guerreiro, uma entrevista que você não pode perder com o Daniel Borges, das gratas revelações dos últimos anos do Botafogo, vai contar muita coisa que ainda ninguém sabe entre os torcedores do Botafogo, enfim, assista depois o intervalo comercial, a gente volta já. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Na Brandane Motopeças e Náutica, você encontra todos os acessórios para a sua moto e para você, motociclista. Além de toda a linha em pneus, capacetes, capas e luvas, a Brandane é a única concessionária e amarra de motores de popa autorizada de Ribeirão Preto. E ainda, na linha Náutica, trabalha com barcos Leveforte em alumínio. Vem até a loja na Rua José Bonifácio e conheça a troca rápida e grátis. Acesse nosso site e confira todos os nossos produtos. Brandane Motopeças e Náutica. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Pantera Shop, a loja oficial do torcedor botafoguense. Acesse www.panterashop.com.br e encontre toda a linha de produtos do Fogão. Tem para os pequenos torcedores, para as mulheres, roupas fitness e casual. E para você, torcedor, camisas oficiais e comemorativas que irão vesti-lo dentro e fora dos gramados. Conheça a nossa loja virtual e fique na moda do Fogão. Aceita-se cartões de débito e crédito. Acesse www.panterashop.com.br Botafogo, Botafogo, Orgulho de Ribeirão. Estamos de volta com a TV Botafogo aqui no canal NET Cidade, canal 26 até as 9 da noite. Você está conosco. O programa de hoje no novo cenário e também com o novo quadro O Fala Guerreiro com Rogério Morotti. Veja. Olá pessoal da TV Botafogo. Nesta segunda edição, a gente traz uma novidade que é o quadro Fala Guerreiro. Toda semana nós traremos um jogador atual do Botafogo ou do passado para contar um pouco da sua vida, da história aqui no Botafogo. E para estrear neste primeiro programa, jogador muito especial, lateral Daniel. Tudo bem, Daniel? Beleza. Tranquilo. Jogador hoje talvez de maior relevância dentro do plantel botafoguense. Daniel, aos 20 anos gostaria que você começasse a falar para o nosso torcedor quem te trouxe para o Botafogo e em que ano que você chegou aqui? Bom, cheguei em Botafogo em 2010, sub-17 ainda. Fui um treinador lá de São José dos Campos, Júlio. A gente jogou contra, quando jogava na primeira camisa jogava contra ele no Alé Brasil e tal. Aí ele acabou vindo para cá, fez o convite para mim, eu aceitei, meu pai veio conhecer antes até. Aí eu vim, disputei o campeonato sobre o 17 inteiro naquele ano. Aí logo depois eu subi profissional, né? Antes de jogar uma taça. Fizemos a boa campanha na primeira fase, mas, infelizmente, por um ponto, não passamos. Então aí, subi profissional. Aí desde então eu estou aqui até hoje no profissional, estou trabalhando muito, treinando. A gente vem colhendo os frutos, né? E no profissional, qual foi a sua primeira oportunidade? Você lembra quem que te levou ao primeiro treinamento, talvez, com o time profissional do Botafogo, o primeiro treinador? O primeiro treinador acho que foi o Fonseca. Foi logo depois que acabou a taça São Paulo. E nos primeiros treinos, a gente nunca participava, a gente sempre ficava atrás do gol treinando. Em 2010, naquele elenco que foi campeão do interior? Não, isso em 2011, né? Aí foi com o Fonseca. Era difícil a gente entrar, até mesmo com os coletivos, né? Porque era um elenco muito grande. E eu acho que, naquela época, até hoje o Botafogo tem esse planejamento, né? Depois da taça São Paulo, os jogadores que se destacam, eles sobem, né? Então, nesse ano, a gente subiu, eu, o Alemão e o Caio. E a gente ficava, né? Treinava às vezes, ficava mais atrás do gol, treinando com o Luiz, sempre um reduzido, um trabalho físico. Até aí, aí como o Botafogo tava mal, foi começar a trocar treinador. Veio o Fernando Diniz. Veio o Fernando Diniz. Você também continuou sem oportunidade? Continuo sem oportunidade, mas aí eu já tava mais entrando nos coletivos e tal, podendo mostrar um pouco, né? Aí até que um dia ele me levou pra um jogo, contra a ponte, o primeiro jogo que ele me convocou. E nisso, acho que quem era lateral, se eu não me engano, era o Dida. E o Dida, durante a partida, acho que ele machucou, não sei, eu vim pra sair. E nisso que eu vi o Dida vindo pra sair, eu até achei que eu ia entrar, né? Agora eu jogo. Agora eu jogo, acelerei o aquecimento e tal. Aí ele vai me chamando o João Henrique, que era meia, que é meia, que é meia, e colocou no lateral. Não foi dessa vez. Aí a estreia no profissional foi aqui contra o Linense, né? O Botafogo perdeu de quatro, se eu não me lembro, né? Você acabou estreando no time profissional, sua primeira partida. Foi, foi contra o Linense. E durante aquela semana toda, repórter falando, até a minha diretoria falando que não era a hora de colocar eu pra jogar, porque o time tava passando por uma má fase. Você tinha 18 anos. Não, tinha, já tinha feito 18 anos. O time tava por uma má fase e tava difícil. O jogo contra o Linense, é uma equipe que tava bem no campeonato. E nesse jogo também não foi um lateral que jogou, foi o Túlio, Túlio Souza, o volante, que começou jogando com o lateral. E durante o partido deu 20 minutos de jogo. Ele, nessa época, foi um, foi o porco pra gel mesmo. pediu pra aquecer, já tava 2x0. E no primeiro tempo mesmo ainda eu entrei. Aí, mas infelizmente, entramos naquela barca, né, como eles falam. Mas, foi bom a primeira partida. Acho que, que ela vai ficar pra sempre guardada na minha memória. Aí depois, no segundo semestre, você jogou mais uns jogos naquele, naquele Paulistão, que o Botafogo escapou do rebaixamento na última rodada, ganhando o Mirasol, aqui, 3x0, né, Daniel? É, eu fui pra mais, por mais alguns jogos, mas nesse último jogo eu não fui, eu vi na arquibancada. Foi um jogo também, sufoco, sufoco, 3x0, por 3 gols do Anselmo, por 3 gols do Anselmo. E aquele ano, mais um ano, nós livramos do rebaixamento da rodada. Mas não mais sufoco do que do ano passado, né, 2012, né? Nossa senhora, ano passado foi difícil, cara. Última, última semana de treino, foi uma última semana conturbada, aquela pressão. A gente precisava ganhar, precisava de mais 3 resultados. e nossa, aquele jogo, eu nem ia começar jogando, até a gente aqueceu, Daniel Paulista sentiu no vestiário e eu tava de costas, terminando de me arrumar, colocando caneleira, amarrando chuteira. Vai pro banco? Vai pro banco. Aí o Alisson chegou pra mim, falei, Daniel, se prepara, acho que você vai pro jogo porque o Daniel Paulista tá sentindo. Eu falei, vixi... E além de ir pro jogo, não de lateral, né? De volante. Daí nisso, passou, todo mundo terminou de se arrumar, na oração, assim, o Bernardo falou, o Daniel Paulista vai pro jogo que o Paulista tá sentindo. Daí começou daquele frio na barriga, aquela tremedeira nas pernas, aí subindo pro campo, assim... Tiro do meio pra trás, certo? Não é tremedeira, do meio pra trás, só o Edson na frente. Isso aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é o último jogo, pô, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que elas falavam assim? Marco, gente, nós somos homens aqui, negolhendo vocês. Porra, caralho, porra, é, ali dentro do campo, é um olhar na cara do outro, é um olhar no ovo, se enganar mais. Vem cá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, 1, 2, 3, Botafogo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bora, Thiago, vai, vai, vai! Caminho, atenção, bota! Bora! 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 Bem nessa reta do Botafogo aqui, aí eu olhei pra cima assim, vi meu pai e minha mãe certinho assim, os dois, aí eu cumprimentei eles, meu pai deu aquele sinal de positivo, minha mãe também, eu falei, ah, é agora, vamos lá que vamos! E foi gostoso aquela partida, lotada, a torcida apoiando do começo ao fim, aquele jogo 1x1, sufoco! Você acreditava? Olha, chegou um ponto do jogo que você falou, não vai dar. Chegou um momento da partida, aquele 40 do segundo tempo, 1x1 jogo. E o Guarani atacando, E o Guarani atacando. Aquele gole, o Fumagali meteu uma bola na traga. A gente com um a menos, Marco Aurélio dando carrinho, o Alessandro pediu pra sair, e aí começou, a gente com um a menos, aquela correria. Daí, chegou aos 40, eu falei, não é possível, cara, que nós vamos cair esse ano, não pode ser. E os resultados batendo, a gente ouvindo pelos altos falantes do estádio, que era a portuguesa sendo derrotada pelo Mirassol fora de casa. Mirassol goleando uma portuguesa, acho que foi o 15, também ganhando do Ituano, alguma coisa assim, não me lembro. Eu falei, caramba, não é possível, cara, daí aos 43, o Clebinho vai me acertar um chute que nem nos três ele acertava. A gente até brincou com o Cleb depois. Mas na hora daquele gol, eu não sabia o que fazer, eu olhava pra tudo quanto é lado, todo mundo pulando, correndo, torcedor chorando, treinador tirando a camisa, não sabia o que fazer, eu nem lembro o que eu fiz na comemoração daquele gol. Mas acho que aquele jogo lá foi um jogo que, acho que sem dúvida nenhuma, acho que foi o mais importante da minha vida até hoje. Daniel, você fez um grande Paulistão, cinco gols, qual foi o mais bonito? Cara, eu acho que nem falo o mais bonito, mas acho que o mais importante foi contra o Bragantino, o gol da... Classificou o time. Da classificação pra Série D. Nós com dois jogadores a menos, o Giovani voltou a machucar o mesmo pé que ele tinha quebrado com o Santos. O Parker com o Câmbra, aquele jogo foi sensacional. sufoco danado no finalzinho. Acho que aquele gol lá foi o mais bonito, na minha opinião. Mas a bola contra o Corinthians, que você mandou naquela, naquele travessão ali, teria sido o gol mais bonito e talvez o mais importante, até por ser pelo Corinthians, Globo transmitindo o jogo ao vivo pra todo o estado de São Paulo. Acho que teria sido assim. E de pé esquerdo, né? Foi de pé esquerdo. Cego, né? O parido... Ah, paro. A maioria dos meus gols foram de esquerda, esse campeonato. Acho que seria assim, acho que o mais bonito, o mais importante. Acho que pela maneira que foi, pela maneira que estava a partida, estádio, torcidas, duas torcidas, não paravam um minuto. Você não sabia... 30 mil pessoas. Você não sabia quem que estava cantando mais alto. Você, torcida apoiando até o final. E aquele chute lá, no travessão, poderia ter entrado. Até no rebote, o Nunes fez o gol, mas estava impedido, né? Então, acho que... Valorizava um pouquinho mais mas o passe e o salário também. E ia valorizar um pouquinho mais, eu acho. Mas aquele partida lá foi muito boa. E a melhor partida que você fez no Paulistão? Eu acho que foi contra o Bragantino. E a pior? Você fala, nossa, hoje foi difícil, hoje não joguei nada. Não sei, não sei. Você acha que foi regular assim? Acho que eu consegui manter uma regularidade muito boa. Eu tenho vontade, sim, de jogar num grande clube, de disputar o campeonato brasileiro, de ter mais oportunidade, visibilidade. Não que aqui não esteja me dando, mas eu acho que qualquer jogador pensa nisso, né? Mas a ansiedade bate, tem umas propostas que você fica... Não que a gente queira, mas que balança por que a gente vê pela internet, o Gustavo mesmo falando. Então, mas a gente procura fazer o melhor pra mim, o melhor pro clube. e eu acho que a gente continuar trabalhando dessa forma, acho que o melhor virá pros dois. A hora vai chegar, né, Daniel? A hora vai chegar, tudo igual o que eu falava pro meu pai. Nós somos cristãos, nós acreditamos muito em Deus, temos fé e sabemos que tudo é no tempo dele, então a gente tem que esperar e rezar sempre pra ele. Daniel, pra terminar, e a Série D? Tem uns 20 dias aí pra trabalhar, um pouco mais até o segundo jogo. Vai dar pra... O que o torcedor pode esperar desse time aí pra essa sequência da Série D? Ah, o nosso time foi muito bem. Eu acho que por mais que nós perdíamos essa primeira partida, a gente tava uma semana treinando, teve jogador que treinou 3 dias pra jogar a primeira partida. E eu acho que a gente mostrou que nosso time é bem competitivo e que tem condição, sim, de subir. E essa é a nossa meta, a gente tá trabalhando todo esse tempo, não paramos, teve muitos times que pararam, continuamos treinando. Isso mostra que nós estamos focados determinados que é subir pra Série C. E eu acho que o torcedor pode confiar bastante e esperar muito do nosso time. Daniel, o clube mesmo, a gente já falou sobre isso, já admitiu que tem algumas negociações, né? Mas, em Lagiado, você joga, né? Pelo menos, nesse segundo jogo, a gente vai estar em campo. Se acontecer alguma coisa, pode ser depois. Ah, como mesmo o Bahia já falou no programa passado, o futebol é dinâmico. Hoje eu estou do Botafogo, amanhã não sei o que pode acontecer, mais Lagiado, eu espero que eu possa jogar sim e ajudar a minha equipe. A gente está trabalhando pra isso, que é pra buscar mais duas vitórias nesses próximos dois jogos. Tá bom, Daniel, obrigado. Boa sorte pra você e pro Botafogo. Esse é o menino, Daniel Borges, com 20 anos, já é craque do futebol brasileiro e já é um dos principais jogadores aí do passado recente do Botafogo, fez um grande paulistão, com certeza vai ter uma carreira brilhante pela frente e vai dar frutos também para o Botafogo. Esse é o Fala Guerreiro, a gente volta na próxima semana com mais um jogador aqui do Botafogo. Até lá! Obrigado, Rogério Morotti, belíssima reportagem com o Daniel, tenho certeza que todo torcedor o Botafoguense gostou, assim como o presidente, o Clebinho, o Danilo, que estão aqui no estúdio. Uma baita matéria, né, presidente? O Daniel revelando aqui os bastidores de 2012 com imagens exclusivas que nunca haviam sido divulgadas nessa televisão. Muito legal, né, Daniel, que apareceu, na verdade, em 2012, de uma vez por todas para o Botafogo, naquela fase final maravilhosa, aquela recuperação totalmente inesperada do Botafogo, né? Só a gente que torce igual louco pelo Botafogo, a gente acreditava, mas ninguém, sem consciência, botava mais muita fé na gente naquele campeonato. O Daniel foi muito importante naquele momento. E esse ano, o Daniel fez realmente um ano, um campeonato paulista muito bom, jogando de ala, depois jogando de meia, voltando a jogar de ala com o Marcelo Veiga. Foi importantíssimo no jogo do Corinthians, jogou muito bem no jogo do Corinthians e jogou muito bem o campeonato todo, né? Fez aquele gol vital para as pretensões do Botafogo contra o Bragantino. Sensacional, reportagem maravilhosa. Parabéns ao Morote aí também. Parabéns, é verdade. A ideia do Morote, né, que acabou colocando em prática e muito bem, diga-se de passagem. Clebinho, o Daniel disse aí na matéria que aquele gol você não acertava nem nos treinos. Foi um milagre de Deus aquele gol? Deixa ele, eu vou pegar ele quando chegar lá no clube lá. Não, mas é verdade, eu até comentei em outras oportunidades que, pela minha característica de jogo, pegar, de partir para cima, apesar de eu arriscar bastante a gol, assim, até uns minutos antes do gol, eu tentei driblar o zagueiro numa bola que eu estava cara a cara com o goleiro e acabei perdendo. E a torcida foi a loucura, né? Acho que se eu não chutasse aquela bola ali, tentasse driblar e perdesse, não sei se hoje eu estaria aqui contando histórias, né? Então, eu acho que o cansaço ajudou um pouquinho, assim, naquela hora ali. Eu já não tinha mais sorte para... E eu vinha de uma lesão na posterior da coxa e aproveitei e dei sorte, né? Fui feliz. É verdade. Bom, o Botafogo, Clebinho, Gustavo, Danilo, torcedores que estão nos assistindo, na semana passada fizeram uma série de avaliações, uma série de testes com o pessoal da USP de Ribeirão Preto. Veja como foi na reportagem de Rogério Morotti. Os jogadores do Botafogo tiveram uma semana diferente. Eles passaram por exames e avaliações físicas que foram realizadas por professores e alunos da Faculdade de Educação Física da USP Ribeirão Preto. As atividades foram realizadas inicialmente no campus da USP aqui em Ribeirão, e posteriormente no estádio Santa Cruz. Um dos responsáveis pelas avaliações explica a finalidade dos trabalhos. Então, a primeira avaliação foi a análise hidrocinética. Então, eles fizeram diferentes esforços cujo objetivo principal foi verificar a simetria muscular. Aqui, eles estão fazendo um protocolo que é um teste de esforço e que consiste de um esforço máximo de seis tiros de 35 metros, cujo objetivo principal é verificar as respostas anaeróbias, ou seja, capacidade do atleta em tolerar o desconforto causado pelos esforços de alta intensidade. Os jogadores botafoguenses também foram submetidos a exames de força. Nós temos aqui o dinamômetro de cinética e ele é um aparelho considerado padrão ouro para avaliação dos testes de força muscular. Então, nós vamos utilizar esse aparelho e testar em todos os atletas para poder quantificar a efetividade do tratamento na reabilitação deles e também prover uma melhora no treinamento no preparo físico desses atletas. Ah, é um pouquinho, é normal, mas é um teste muito importante para nós, ainda mais eu que estou vindo agora, chegando agora aqui e vai ser muito importante para o professor saber como eu estou diariamente. Nas últimas duas semanas a Comissão Técnica Tricolor preferiu priorizar os trabalhos físicos para que a equipe esteja pronta e na ponta dos cascos diante do logeadense. A primeira etapa já foi feita que quantificamos o nível de força e desequilíbrio dos atletas e numa segunda etapa aqui um teste de campo para a gente analisar limiar a aeróbia ou potência na aeróbia de cada atleta e assim fazer um trabalho mais individualizado para cada um deles. Para alguns jogadores, porém, a maior dificuldade encontrada na realização dos exames foi furar a orelha para retirar a amostra de sangue. E aí, Henrique, dói essa coleta de sangue aí ou não? Não, não. Tranquilo, é. Só uma picadinha não dói nada não. O que é pior, tirar o sangue ou correr aí os 4 mil metros? Ah, correr, com certeza, bem pior. Tirar o sangue é facinho. Mas, graças a Deus, está tranquilo, né? É importante. Importante esse tipo de trabalho aí, principalmente para os preparadores físicos, né? Ter uma noção, uma base aí do que a gente vem fazendo, vem evoluindo. Então, é tranquilo. Legal, muito legal essa reportagem do Morote. Parabéns a todos da Comissão Técnica do Botafogo, aos preparadores físicos, Diego Camimura, Luiz Fernando Panhão, enfim, todo mundo que organizou, o pessoal da USP. Botafogo agradece toda a receptividade do pessoal da USP de Ribeirão Preto. Vamos falar de categoria de base do Botafogo Futebol Clube? Um final de semana atípico para o futebol de base no Botafogo, o Sub-15 permanece líder, mas perdeu para o comercial no estádio Palma Travassos. Veja os resultados da rodada. Comercial 1, Botafogo 0, Sertãozinho 1, Taquaretinga 0, Guariba 1, Barretos 1, Internacional de Bebedouro 0, Américo 3. Botafogo volta a jogar no próximo sábado contra o Guariba no CT Manoel Leão. O Botafogo é líder do Campeonato Paulista Sub-15. No Sub-17, o Botafogo perdeu na rodada, mas se classificou, se classificou, perdeu 4 a 0 para o comercial, um jogo atípico, duas expulsões do Botafogo. Enfim, um resultado que a gente não esperava realmente. Sertãozinho 0, Taquaretinga 1, Guariba 1, Barretos 3, Internacional 3, Américo 1. Botafogo também joga com o Guariba na próxima rodada, sábado, dia 22, contra o Guariba, repito, no CT, Manoel Leão. Na classificação, o Botafogo é o segundo colocado, 23 pontos, os três primeiros se classificam, faltando três rodadas, o Taquaretinga não alcança mais o Botafogo. Campeonato Paulista Sub-20, o Botafogo perdeu na rodada também, o revés, infelizmente, um final de semana totalmente atípico como nunca aconteceu nesse ano. São Carlos 3, Botafogo 1, Ferroviária 0, Novo Horizontino 0, Catando vence 1, Francana 0, o Veloclube perdeu para o Rio Claro 3x2 no Clássico da cidade. Próximo jogo, na próxima sexta-feira, Botafogo e Veloclube. Classificação, São Carlos é líder junto com o Novo Horizontino, o Botafogo é o terceiro com 9 pontos, o Rio Claro é o quarto, os quatro primeiros avançam para a próxima fase do Campeonato Paulista Sub-20. Nós vamos por um intervalo comercial rápido e na sequência tem mais TV Botafogo. Botafogo, Botafogo, Orgulho de Ribeirão. Pantera Shop, a loja oficial do torcedor botafoguense. Acesse www.panterashop.com.br e encontre toda a linha de produtos do Fogão. Tem para os pequenos torcedores, para as mulheres, roupas fitness e casual. E para você, torcedor, camisas oficiais e comemorativas que irão vesti-lo dentro e fora dos gramados. Conheça a nossa loja virtual e fique na moda do Fogão. Aceita-se cartões de débito e crédito. Acesse panterashop.com.br. Botafogo, eu estou aqui voltando do intervalo comercial da TV Botafogo para entregar a chave do ganhador aqui da moto zero quilômetro no boi no rolete do Brasileirão. É o Carlos Alberto Pereira da Silva, é isso? Carlos, parabéns, está aqui a chave e mostra para o torcedor botafoguense. Você ganhou no bingo. É emoção de estar aqui presente com a coletividade, com a nossa família, a família Botafogo, ganhar esse prêmio para você e para a sua família também. Olha, é muita emoção, eu estou muito satisfeito com a organização que o Botafogo fez, né? Eu espero que o Botafogo faça mais esse tipo de programação para incentivar mais ainda o torcedor. O Botafogo está de parabéns e eu estou muito contente. Você já tinha ganho alguma moto, algum prêmio antes ou não? Não, não. Primeira vez, o que vai fazer com a moto? Vou andar por aí, vou passear por aí. Tem carta de moto ou não? Sim, sim. Não pretende vender? Não, não, de jeito nenhum. Vou usar, vou usar. Parabéns, hein? Obrigado. Quem também ajudou na organização desse evento foi a Fiel Força Tricolor, que está aqui representada pelo presidente André Trindade, que é um dos grandes botafoguenses. Além de torcer nas arquibancadas, gritar durante todo o jogo, participa também dos bastidores para que o Botafogo se torne cada vez melhor. André, esse evento é um dos passos, um dos caminhos para o Botafogo voltasse àquele gigante, né, André? Grande abraço. Um abraço. Não tem nem dúvida. Eu acredito que essa união de forças, essa congregação da sociedade botafoguense fortalece muito o clube. Não só na parte financeira, que a gente sabe que ajuda muito, mas principalmente nessa união de forças, nessa tete-a-tete, esse conhecimento de pessoas que traz um lucro para o Botafogo que é inestimável. A gente vê aqui todas as famílias reunidas, aqui todos os grupos envolvidos, né, a Fior Força é um deles e todos os outros que compõem o Botafogo. Realmente é uma festa maravilhosa e por isso que eu vim comemorar o meu aniversário aqui, né. Trouxe minha família toda, trouxe a torcida também, porque o Botafogo merece e precisa disso. O nosso convidado agora é o Lucas Vini, que é o Lucas Vinícius de Oliveira, né, que é o representante do Grupo Centenário. É um grupo que ajuda o Botafogo por trás, ali nos bastidores, arrecadando fundos para que melhorias sejam feitas para o clube. Lucas, importante essa participação do Grupo Centenário aqui nesse boi no rolete, provando que a família botafoguense está unida. Perfeitamente, Rafael. A gente está apoiando esse evento. É muito importante não só pelos fundos, pela receita que vem trazer para o Botafogo, mas também pela união, por essa reunião da família botafoguense. A gente está nesse período aí entre o campeonato, a pausa pela Copa das Confederações, mas muito feliz aqui de todo mundo que estava no estádio estar aqui reunido hoje, confraternizando, sendo sorteado aqui, participando, junto com o presidente, com diretores, familiares dos torcedores, muito legal e muito importante que mais eventos assim sejam feitos e sejam apoiados por todas as comunidades botafoguenses. O Grupo Centenário está em todas, é que precisar, está dentro. Com certeza, o Grupo Centenário está desde aquela reforminha pequenininha que precisa ser feita, até a organização de grandes eventos, ajudando tudo que for possível. O Grupo Centenário em breve vai completar um ano e a gente já conseguiu apoiar o Botafogo em grandes realizações e a gente precisa de um pouquinho de cada um para que a gente construa coisas enormes dentro do Botafogo. Estou ao lado do médico do Botafogo, o doutor Alexandre Vega, que também faz parte da diretoria do Botafogo Hunners, que está aqui na sua camisa, que também está ajudando na organização desse evento. Importante essa união de todas as áreas, que hoje o Botafogo tem crescido muito, é futebol americano, é corrida, é ciclismo, enfim, está todo mundo aqui, né doutor? Importante. Exatamente, né Rafael? Precisamos agradecer ao Gerson Graça, à diretoria, ao trabalho de vocês da TV Botafogo. Realmente, o mais importante de tudo que está acontecendo hoje e com a ligação da marca do Botafogo em vários esportes, inclusive no esporte de corrida de rua que eu participo veementemente, como no futebol, é legal que a marca do Botafogo é muito grande e isso atrai muitas pessoas e essa combaternização é mais importante do que tudo da vida do Botafogo. Além de levar pessoas para o futebol, trazer a família para o espaço onde tem as marcas do Botafogo é um prazer que todo mundo queria ter, mas que poucos clubes no Brasil tem. O Botafogo runner é só crescendo, né? Pode comer muita carne vermelha aí? Como é que é isso? Ele tem que se controlar um pouco ou não? Está liberado? Não, olha, é domingo a gente não trabalha, o Botafogo a gente funciona de segunda a sábado, domingo é tudo liberado. Vamos juntos com o Botafogo no segundo semestre. O Botafogo inicia uma caminhada com a Série C do Campeonato Brasileiro e no mês de novembro nós seremos um clube da Série C do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço! Está aí, presidente. Promessa está feita, né? Agora é só cumprir. Agora é só cumprir. É só fazer gol, né? Mandar o Clebinho ajudar ali, se Deus quiser voltar nessa Série D ainda, dar uma recuperação aí e a gente subir. É isso aí. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Legal. TV Botafogo também fala de outros esportes aqui no programa. Bom, o Botafogo em agosto do ano passado fechou uma parceria muito legal que já começa a dar resultados. O ciclismo, a equipe que venceu o último ranking nacional da modalidade e tem atletas, inclusive, na seleção brasileira. Estamos recebendo aqui no estúdio o Danilo Terra, que é o diretor técnico da equipe de ciclismo de Ribeirão Preto do Botafogo, São Francisco Saúde, Powerade, Goldmitch, Secretaria Municipal de Esportes de Ribeirão Preto. Danilo, boa noite. Prazer em recebê-lo aqui. Você que acompanhou durante todo o programa esteve também no Boa e no Rolete ontem, com toda a família botafoguense. Boa noite, é um prazer recebê-lo. Boa noite, Rafael. Boa noite, presidente, Clebinho. Prazer aqui, o espaço para o ciclismo botafoguense. Uma honra estar fazendo parte desse programa. Danilo, o que o ciclismo ganhou com a parceria do Botafogo? Bom, o ciclismo é uma modalidade que está em crescente na cidade, no município e também no mundo, é uma tendência de veículo alternativo e também, com isso, a bicicleta como lazer e esporte vem crescendo. E, sem dúvida nenhuma, o Botafogo foi muito importante para consolidar ainda mais o resultado disso. Para nós, é uma honra muito grande vestir a camisa, carregar o símbolo do Botafogo e, sem dúvida, a tradição, a importância do Botafogo só tende a somar e nos ajudar a crescer ainda mais. E também, salientar e parabenizar a visão do clube num ciclo olímpico que receberemos no país uma Olimpíada, ter essa visão também de aglutinar e apoiar outros esportes buscando a evolução esportiva. Porque, apesar de ser o Botafogo futebol clube, é um clube esportivo e temos aqui que aproveitar a oportunidade e agradecer e parabenizar o presidente por essa visão muito moderna e, sem dúvida, também, creio produtivo para o clube. Acho que todos nós ganhamos com essa parceria e o ciclismo está muito feliz. É isso, presidente? É isso. O Botafogo também é uma valorização da marca do clube. As apostas que nós fizemos até aqui, a nossa diretoria, muitas delas, a imensa maioria, foram apostas vitoriosas e, dentre elas, acho que o ciclismo e o futebol americano são dois destaques. O ciclismo já vinha tendo resultados maravilhosos antes da parceria. O Botafogo agregou uma marca forte e tradicional que é a nossa marca a um projeto vencedor que o Danilo tocava já há algum tempo e a gente conhecia. O futebol americano também muito bem. Nós somos muito felizes com essas parcerias e nós temos certeza que nós vamos avançar ainda mais nesse ano de 2013. Você falou é futebol americano ontem e o Botafogo Challengers venceu o Tubarões, aliás, sábado, o Botafogo Challengers venceu o Tubarões e o Cerrado 16x6 na estreia do torneio Touchdown, campeonato brasileiro da modalidade Botafogo Challengers que é o atual vice-campeão paulista. Bivice. Bivice, né? Bivice, dois anos consecutivos. Danilo, as Olimpíadas de 2016 vão acontecer aqui no Brasil e nós já temos atletas na seleção brasileira. O Gideoni Monteiro, o Thiago Nardim e o próprio Maurício Knapp. O que você espera desses atletas da equipe? Há uma possibilidade, há uma chance grande, penso eu, de termos atletas nas Olimpíadas representando o Botafogo e a nossa cidade. É isso? Sim, é isso. desde 2006 a equipe de ciclistas de Ribeirão Preto vem sendo lembrada na grande maioria das convocações e atualmente, hoje, nós temos o Thiago Nardim e o Gideoni Monteiro que da quarteta da perseguição por equipe no Velódromo é metade da equipe, né? Então, hoje, metade da seleção brasileira dos quatro que fazem parte da quarteta é ciclista botafoguense. Então, temos convicção, trabalhamos para isso que teremos um representante botafoguense na seleção brasileira nas Olimpíadas do Brasil. E, sem dúvida nenhuma, também, o Maurício Knapp na prova de estrada tem grandes chances também de representar o nosso país como foi agora em março no México, no Pan-Americano. Danilo, no próximo final de semana um evento muito legal que é o Pedala Ribeirão, né? Você gostaria de convidar toda a torcida botafoguense para esse evento que vai aí unir a sociedade de Ribeirão Preto num evento muito legal para promover a qualidade de vida e o ciclismo também, né? Legal, bem lembrado, Rafael. Realmente, agora, domingo, teremos no Parque Rai a sexta edição do Pedala Ribeirão. É uma oportunidade para todos os torcedores botafoguenses pedalar junto com os ciclistas botafoguenses, para todos que queiram participar, retirar sua camiseta, participar do sorteio, só levar um quilo de alimento não perecível, retirar seu cupom, sua camiseta pode ser no local mesmo ou antecipadamente nas lojas credenciadas de bicicleta em Ribeirão Preto. Muito legal, muito legal mesmo. Voltando ao assunto de Série D, agora até nas perguntas que o pessoal mandou aqui pelo Facebook do clube, o presidente Gustavo Assetti são algumas perguntas, o Gilberto Lorenzi pergunta se não seria legal antecipar a venda de passaportes do Campeonato Paulista do ano que vem. A diretoria já pensou nisso? Rapidamente, presidente. Pensou, só que o problema é que acaba sendo uma renúncia de receita. se a gente antecipa a venda do passaporte a gente faz uma receita que não é grande na verdade para um time que vai custar cerca de 1 milhão e 400 a gente teria uma receita de 50 mil com venda antecipada e a gente perde essa receita no Paulistão. O Elmo Zampieri Neto pergunta a respeito da academia que já está em processo de finalização ali no Santa Cruz. Ela tem que estar. Tem que estar. Faz algum tempo que o Robson está trabalhando nisso e a gente espera que ele consiga inaugurá-lo o mais rápido possível. Porque daqui a pouco acaba a parceria. 2022 está aí. 2022 é o contrato? É o contrato. Então tá bom. Está respondida a pergunta do Elmo. O Guilherme Alves pergunta de reforços. O presidente já falou aqui no programa. Paulo Carvalho pergunta qual a sua maior alegria e decepção em 2013. Rapidamente. Minha maior alegria de fato está ligada à minha maior decepção. A maior alegria foi ter conseguido essa vaga na Série D e a classificação para as quartas de final. E a maior decepção a gente sabe. O jogo de Moji é um jogo muito triste na nossa história que a gente é uma decepção séria e que a gente vai ter que dar a volta nela. Legal. Danilo, queria agradecer a sua presença aqui elogiar o ciclismo do Botafogo toda a estrutura que hoje o ciclismo através da sua competência e da competência de todos que estão ao seu redor proporciona aos nossos atletas que volte mais vezes a casa está aberta e boa sorte na sequência da temporada que o ciclismo do Botafogo traga mais pódios para toda a nossa coletividade. Eu que agradeço, Rafael. Você, pessoalmente, inclusive, faz parte dessa história desses resultados. Conquistamos muitas coisas juntos. Quero agradecer ao Botafogo mais uma vez pela parceria e a oportunidade de estar aqui presente. Clebinho, muito obrigado pela presença, boa sorte e se Deus quiser a gente está junto ainda nessa Série D. Se Deus quiser mais um milagre na sua vida você se recuperando rápido e jogando nesse segundo semestre. Se Deus quiser, Rafael. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no programa de estar falando novamente para a torcida do Botafogo que sempre me acolheu muito bem desde o início e parabéns pelo programa. Legal. A gente iria reproduzir a reportagem sobre a alimentação dos jogadores do Botafogo. Fica para a próxima semana o programa hoje muito legal com a presença do presidente. A gente resolveu deixar para a semana que vem muito legal. Não deixe de assistir a TV Botafogo. Presidente, muito obrigado. Uma boa noite. Volte sempre. Acho que o programa foi legal, né? Deu para informar legal o torcedor do Botafogo. Muito legal o programa, um programa muito dinâmico, muito bem produzido por vocês. E o torcedor do Botafogo pode ter certeza que essa semana nós vamos buscar as contratações que faltam. Vamos trazer aí dois ou três atacantes, um ou dois meias, um zagueiro. Isso falta no nosso elenco. É um trabalho importante dar esses jogadores logo para que o Ivan Baitelo possa trabalhar com eles. Um trabalho que vem sendo muito bem realizado por sinal pela comissão técnica do Botafogo. Só que é claro que ainda faltam algumas peças. Isso era o planejado, só que agora é hora de trazer esses jogadores. Agora é hora de preparar esse time. Se Deus quiser, 7 de julho, nós vamos ter os nossos primeiros três pontos no campeonato. Se Deus quiser, presidente, a TV Botafogo volta na semana que vem. Segunda-feira o programa acontece das 8 às 9 da noite. Você que é empresário, você que é botafoguense, anuncie na TV Botafogo. O telefone de contato nosso é 3441-3176. 3441-3176. Procure o Elton, o responsável pelo departamento de vendas. Tá certo? A TV Botafogo conta com o seu apoio empresariado botafoguense. Um grande abraço a todos, uma boa noite, nós voltamos na semana que vem. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Sem preconceito, tem branco e preto nela, vermelho representa o sangue do Pantera. Nossa bandeira, altaneira, varonil, vai tremorando pelo céu, no Brasil. O programa do final do que a galera do Pantera não é mole. O tricolor do solta que os ninguém recore. O que a galera do Pantera não é mole. o TJ wije. O que a galera do Pantera não é mole. Obrigado.